Oi galera meu chame-me a dois ele parou de funcionar velho não tá funcionando ele tá nesse boot infinito aqui ó esse loop infinito e aí tem aquele procedimento você apertar o botãozinho aqui do lado né aí eu tô apertando para baixo ele entrou no Facebook mas aí ele vai botar de novo e vai ligar e eu não consigo resolver isso de maneira nenhuma eu não sei se ele recebeu uma atualização ele tá perfeito não chame-me a dois tá vendo a chame eu gosto muito desse smartphone set inclusive alguém que trabalha na chame souber resolver isso aqui aqui pô me ajuda aí velho deixa nos comentários aqui como é que eu faço para corrigir isso eu conecto o smartphone no PC o PC não não lê é como se não estivesse conectando nada é como se não estivesse conectando nada ele carrega normal tá carregando normal mas ele fica com esse boot aqui ó infinito do Android One eu não sei se ele recebeu alguma atualização porque o Android One atualiza sozinho né eu não sei se de repente ele recebeu alguma atualização e depois dessa atualização ele começou a botar então do dia para a noite simplesmente o smartphone virou um peso de papel né se você tem um chame me a dois você teve esse problema você conseguiu resolver você que tá assistindo aí agora meu bota aqui nos comentários como é que você fez porque até agora eu não consegui mesmo que esse vídeo ficar velhão aqui bota aí nos comentários como é que você fez para arrumar porque eu não consegui e quando eu conseguir eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês como é que faz para arrumar tá bom então se você tiver chegando no canal agora porque você tá com esse problema se inscreve aqui no canal que primeiro eu falo sobre tecnologia várias coisas legais não tem bastante gente inscrita já a gente traz bastante conteúdo legal e se eu conseguir resolver eu vou trazer um vídeo para mostrar para vocês tá para nunca mais vocês têm esse problema também aí do do smartphone não é do smartphone e ficar botando infinito né aí eu vou trazer um vídeo falando como é que resolve mas até agora eu vou vocês podem botar aí nos comentários qualquer pergunta que você tiver perguntar sobre 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 o chame me a dois ou qualquer smartphone Android aí ou sobre esse problema você pode colocar embaixo que eu vou responder você tá se eu conseguir arrumar ou não mas ele tá aí ó botando infinito e não entra não entra não entra eu tenho vários aplicativos aqui várias coisas que eu queria pegar também não consigo mais pegar e ele fica aí ó infinitamente tá então não não sei não sei não sei porque que aconteceu isso é o chame me a dois tá smartphone filme 4k usava bastante ele para trazer conteúdo aqui para o canal só que eu não tô conseguindo ele tem leitor digital né mas o smartphone top pessoal fala será que não tá zoado aqui embaixo por isso que não leio oxidado então não tá pessoal tá perfeito tanto que ele carrega normal eu boto o cabelo começa a carregar tá normal então não tá não tá tendo problema nenhum com ele não caiu no bateu não aconteceu nada tá não aconteceu nada e ele tá aí ó botando infinito ó ó é uma pena galera deixa o like ative o sininho se inscrevam se eu conseguir arrumar eu trago um vídeo mostrando para vocês que foi que eu fiz mas até agora chame minha dois esse smartphone da chame se tiver alguém da chame para me ajudar aí eu vou agradecer bastante tá até agora não consegui solucionar esse problema tá gosto muito dos smartphones smartphones da chame mas essa atualização aqui cara me deixou meio triste com esse modelo que eu queria muito conseguir recuperar ele passar a voltar a usar ele também aqui para trazer conteúdo para vocês aqui no canal beleza deixa o like ative o sininho muito obrigado a gente se ver no próximo vídeo pessoal só consegui arrumar eu aviso vocês beleza valeu falou falou